A noite desta terça-feira será marcada pelo lançamento do 19º Salão de Humor aqui na Casa Ziraldo. O lançamento acontecerá às 20h desta terça-feira. Nós vamos andar um pouquinho aqui nesse Salão de Humor para a gente estar mostrando para vocês as inúmeras caricaturas, os cartuns que estarão presentes aqui. Esse evento ele segue até o dia 28 de junho. Os trabalhos selecionados para a amostra competitiva estão nas categorias caricaturas, charge cartoon e história em quadrinhos, abordando o tema diálogo. E como vocês podem ver, todos esses trabalhos estão sendo apresentados aqui na Casa Ziraldo de Cultura. E como todos sabem, os amantes das charges, dos cartuns, que sempre estão aqui prestigiando o Salão de Humor, é uma das características do Salão, prestar homenagens a personalidades que se destacam, se destacaram neste setor cultural. Então, nessa edição, os homenageados são o ator caratinguense Ivan Capua e o jornalista e escritor Luiz Pimentel. Então, nesta terça-feira, às 20 horas, o grande lançamento de mais um Salão de Humor aqui na Casa Ziraldo. Você é o convidado especial a prestigiar mais uma edição deste evento que já é tradicional na cidade de Caratinga. O que vai acontecer na noite de hoje, na abertura, vai ser o lançamento da revista Uai, que é um informativo do Salão, vai ser a revista Uai nº 6 e a nº 7, justamente trazendo os premiados do 17º Salão de Humor de Caratinga, que aconteceu em 2022, e do 18º, que aconteceu em 2023, e que serão distribuídos gratuitamente durante o evento para todos os visitantes. O evento vai estar acontecendo até dia 28 de junho, aberto, entrada franca, naturalmente, e sempre de 8 às 11 horas e de 13 às 18. E a gente convida as pessoas que podem ter essa oportunidade de nos visitar, e as escolas, principalmente, agendar os alunos para poderem vir. Acho muito interessante porque o humor é muito instigante, ele é muito informativo, ele pega temas dos mais variados. Só para citar um exemplo, em termos de caricaturas, quem gosta de rock tem caricatura de roqueiro, quem gosta de filme tem de grandes atores brasileiros e internacionais, quem gosta de futebol tem de jogador, quem acompanha avidamente a política tem de muitos políticos. Então, é uma coisa que envolve muito a informação, sobretudo quando é relacionada à história em quadrinhos e o cartum em achagem, que é, na verdade, todo um documento histórico, visual e de texto de tudo que acontece no Brasil e no mundo.